Sejam bem-vindos. Se fosse vivo, José Craveirinha faria, neste 28 de maio, 100 anos. É considerado o poeta maior de Moçambique. Recebeu o Prémio Camões em 1991. Mas José Craveirinha distinguiu-se também como escritor, jornalista e desportista. A redimida rocha de Mendozini, este humilde poema, põe-se de jovens. José João Craveirinha é dos maiores escritores africanos de sempre e dos mais reconhecidos poetas de língua portuguesa. Não me deixo tanto, não. Uma vez ou outra, esquecerei tudo. Até as manhãs em que nos vêm buscar, e não sabemos se voltamos, e se somos homens ou coisas, e se conhecemos o sentido natural do riso, e se é verdade ou mentira, os filhos a chamar, e a casa, e a mulher de olhos espantados de medo, nem o assumo de remorso despertando. Nascido a 28 de maio de 1922, na então cidade de Lourenço Marques, atual Maputo, filho de pai Algarvio e mãe moçambicana, José Craveirinha desempenhou desde cedo várias atividades. Jornalista, com passagem por diversas publicações periódicas da altura, desportista, escritor e poeta. Atividades que o levaram a granjear muita admiração e grande respeito. José Craveirinha é um símbolo, é um nome maior das nossas letras, e é muito difícil dizer o que é que se pensa sobre ele assim de repente. É muito complexo, dócil, mas complexo ao mesmo tempo. Tem espinhas no corpo dele, mas ao mesmo tempo, quem toca nessas espinhas não são espinhas daquele porco espinho, não. São espinhas de suma uma. Portanto, é complexo, porém, é complexo. Reconhecimento que, em 1991, o levou a tornar-se no primeiro autor africano galardoado com o mais importante prémio literário da língua portuguesa, o Prémio Camões de Extinção, que lhe foi entregue pelo então Presidente da República Portuguesa, em evento público realizado na cidade de Tomar. Nada fácil e bem penosa é esta praxe de ter de proferir um discurso. Principalmente porque, num discurso discursado, a fala é outra e bem outro é o ritmo da escrita. Na poesia, por exemplo, acontece uma liberdade diferente. Assim como diferente é também a irreverente ordem das palavras. Isso que faz o poema ser ou não ser. José Carverinha, que em vida foi ainda agraciado com o Prémio Alexandre d'Áscalos, o Prémio Nacional de Itália e o Prémio Lotus da Associação Afroasiática de Escritores, entre outros, faleceu vítima de doença a 6 de fevereiro de 2003. Nasci a primeira vez a 28 de maio de 1922, isto num domingo. Aonde? Na avenida do Zilala, entre o Alto Maé e como quem vai para o Chipamanino. Bairros de quem? Bairros de pobres. Nasci a segunda vez quando me fizeram descobrir que era mulato. E se nas escolas e universidades de Moçambique pouco se sabe sobre José Carverinha e a sua obra, o Ministério da Cultura de Moçambique considera que o poeta foi precursor da literatura nacional e inspiração para as novas gerações. É centenário de José Carverinha, o poeta de renome, nascido no histórico bairro da Mafalala, na capital moçambicana, figura indispensável para o currículo do setor da educação. José Carverinha é um dos precursores da literatura moçambicana e por essa razão nós, a educação, nos servimos dos seus feitos, dos seus textos, sobretudo, para crianças, para adolescentes, para jovens e mesmo para adultos. São dizeres não confirmados pela família do poeta que lamenta, no entanto, a fraca aderência de escolas públicas moçambicanas ao Museu José Carverinha. Não basta ensinar álgebra, não basta ensinar técnicas, também é preciso enriquecer os alunos com a história de Moçambique. A RTP escalou algumas escolas secundárias e o que ouviu dos alunos é surpreendente. Sei Carverinha foi de portuguesa, acho que foi de portuguesa. Português? Fui português. Bem seguros, os alunos mostram que as surpresas não param por aqui. Sei Carverinha, acho que era um jogador. Um jogador. Um jogador. Jogava em que clube? Acho que era coxa de sol. Já na maior universidade pública do país, a Universidade Eduardo Mugliani, o cenário não deixa de ser escandaloso. Não sei. Não me lembro. Estou fazendo engenharia, então não estou mais para a faculdade de letras, que requer muita literatura. A nossa reportagem encontrou alguns alunos estudantes que mostram, por outro lado, que o poeta não é sequer um enigma. Este mês comemoramos a homenagem dos 100 anos, dos 100 anos do escritor. É um antigo combatente nesse aspecto da literatura, na parte da literatura, porque ele contribui muito para a libertação do colonialismo, usando as suas obras como um instrumento de luta. Entre vários galardões conquistados pelo poeta moçambicano, o destaque vai para o Prémio Camões, o primeiro a ser ganho por um escritor africano. A família de José Craveirinha lamenta o distanciamento das autoridades das atividades comemorativas deste centenário do poeta. E pior, a pouca valorização e divulgação da obra de quem, através da literatura, lutou pela libertação de Moçambique e pelos direitos humanos. Para a família do renomado poeta, não deixa de constituir a estranheza o pouco calor transmitido pelas autoridades moçambicanas no ano em que se comemora o centenário José Craveirinha. Entre as atividades em causa estão previstas oficinas, saraus, exibição de filmes, palestras nas escolas secundárias, festival de poesia cantada, conferência científica, publicações e o desterramento de uma lápide na casa do poeta agora transformada no museu. Ainda há uma outra dinâmica ser durante o centenário, mas tudo depende também da sensibilidade de quem nos apoiar, porque tem custos, não basta ter ideias. O filho do poeta de Mafalala diz-se preocupado com a desvalorização dos heróis moçambicanos e das suas obras. Era necessário ter mais atenção naqueles que exaltaram a nossa moçambicanidade. E é isso que eu digo que se torna muito importante, exaltar a nossa moçambicanidade, fazer parte da educação das nossas crianças. Oficialmente fosse adotado um programa nas escolas primárias, escolas secundárias, no sentido de valorizar aqueles que realmente deixaram algo de importante para os moçambicanos. São alimentações acolhidas pelo Edil de Maputo, Anaias Cumis. Temos de criar condições para que haja mais visitantes e também para que se concretize este grande projeto memorial de Centro de Estudos de Zé Caravarinha, porque ali certamente haverá oportunidade não só de se conhecer a vida e obra de Zé Caravarinha, como também se fazerem trabalho de pesquisa. Porque as atividades comemorativas estão sob responsabilidade do Governo Central, para a idilidade de Maputo restam apenas algumas promessas. Estamos prontos para apoiar naquilo que forem as iniciativas da família. Para nós é uma grande honra. No dia de África, 25 de maio, foi igualmente apresentado o ciclo de atividades comemorativas do centenário de nascimento de Zé Caravarinha, a realizar-se até 23 de fevereiro de 2023. Vou construir uma casa sem tédio. Os caminhos do tédio levam os pensamentos sem netos e as palavras não valem a pena amá-las e muito menos invocar a requintada acidez do álcool e da sua imaturidade. Vou construir uma casa sem ódio e sem um tédio no peso das pestanas longas. As janelas serão de pedraça verde voltadas para a beleza da manhã nascente e as portas de madeira abrunida como um seixo estarão sempre na permanente insolência tranquilamente abertas de par em par. Uma casa minha construída sem o sabor acre da pólvora nos lábios gretados não é uma casa, mas um mundo realizado da minha mulher e dos meus filhos dos meus pais que já morreram da mulher imaginada que eu sempre amei e da verdadeira pátria que eu sempre tive. E a certeza de um teto construído sem o silêncio dos dentes rangidos sem o peso do tédio na curva das pestanas longas será o homem que partiu seu adeus no cais e regressa na manhã dos gritos moçambicanos a cantar Áfricas sonhadas ao longo da minha rua. Poeta comprometido com os destinos do seu país, Craveirinha criou um estilo muito próprio e original. Escrever poemas, o meu refúgio, o meu país também. Antes de se tornar escritor, José Craveirinha foi jornalista. Há quem o considere mesmo o mais importante jornalista moçambicano não branco da era colonial. Nos jornais antigos, publicados entre as décadas de 50 e 60 do século XX, o historiador António Sopa procura textos jornalísticos assinados por José Craveirinha ou por jesuíno Cravo, pseudónimo que durante quase todo o seu percurso jornalístico usou para camuflar o seu lado, mais ou menos conversivo. O Craveirinha começou a escrever na imprensa a partir dos anos 40. O grande tarimba dele foi o brado africano. Mas, como jornalista profissional, a atividade dele começa uma década mais tarde, nos anos 50, quando ingressa no Notícias. Ele considerava que era o primeiro jornalista não negro entrar num jornal oficial, colonial, que era o Notícias, que era o jornal mais importante aqui em Moçambique na altura. Não negro. Não negro, quer dizer, mestiço, não é? Ele e o Ricardo Arangel como fotógrafos. Em 64 ele foi preso, esteve preso e quando saiu da cadeia, curiosamente, começou a escrever no Notícias da Beira que era um jornal que estava sob a tutela do Engenheiro Jorge Jardim e ficou lá até a altura da Independência. Praticamente, esses são os grandes jornais em que ele esteve. O Brado Africano, o Notícias, o Notícias da Tarde, portanto, o Notícias depois tinha uma edição vespertina chamada Notícias da Tarde e ele escrevia também nessa edição e o Notícias da Beira quando saiu da cadeia. São duas grandes áreas. É uma área de uma coluna geral, em que ele abordava temas de qualquer tipo sobre o Moçambique e fora de Moçambique também e uma coluna sobre o desporto, que era a grande paixão dele, que é esta coluna que ele assinava no Notícias no início por Jesus e o Necravo. Por exemplo, eu contava-me que tinha conhecido Samora Machel a partir de uma crónica que tinha descrito no jornal. Os informeiros negros estavam a reivindicar melhores salários porque havia uma injustiça salarial entre informeiros brancos e informeiros negros e ele escreveu uma coluna de apoio a essa reivindicação. E foi aí que ele conheceu, por exemplo, o que viria a ser o primeiro presidente da República, o Samora Machel. Com a passagem pelos principais diários do país, com várias reportagens feitas e publicadas, José Craveirinha foi um dos principais e importantes jornalistas não-brancos no período colonial em Moçambique. Como poeta, José Craveirinha deixou um legado enorme através da qualidade da sua escrita e dos temas que escolheu. Um legado que atravessa os tempos. Se me visses morrer Os milhões de vezes que nasci Se me visses chorar Os milhões de vezes que triste Se me visses gritar Os milhões de vezes que me calei Se me visses cantar Os milhões de vezes que morri e sangrei O José Craveirinha é uma Dessas figuras raríssimas Que acontecem Uma vez em muitos anos E no caso dele A vida dele E a obra Confundem-se com a história deste país Então, quando nós fazemos esta celebração Estamos a ter em conta Todos os domínios Que ele atravessou Na poesia dele Todos os aspectos Que têm a ver com o percurso existencial dele Como cidadão Como um homem comprometido com causas Como um homem ligado ao sociativismo Como um desportista Portanto, uma figura Que esteve sempre comprometida Com o seu tempo Com o local onde ele estava Que era este local Que nós chamamos Moçambique E isso faz com que ele seja uma figura Que acaba por ser intemporal Portanto, a obra dele Torna-se intemporal Eu, cidadão anónimo Do país que mais amo Sem dizer o nome Se é para me dar de corpo e alma Dou-me todo Como daquela vergem Chaimite Dou-me em troca De mil crianças felizes Nenhum velho A pedir esmola Uma escola em cada bairro Salário justo Nas oficinas Pela qualidade da obra Do José Carverinha Eu penso que O José Carverinha Um dos maiores legados Que ele deixa para as outras gerações É o enorme compromisso Que ele tinha Primeiro com a vida Mas sobretudo com a escrita No sentido de que Havia muita competência Da parte dele Muito sentido de responsabilidade E havia muito trabalho Portanto E se nós olharmos Para a própria história Do José Carverinha Ela torna-se exemplar Porque o José Carverinha Como nós sabemos Só tinha a quarta classe E a obra dele hoje É considerada Uma das obras Mais importantes Não só no país Em África E no mundo Crias morrem À míngua de leite Vermes nas ruas Esperam caridade E não são crias Nem vermes São os filhos Dos homens Maria Bichos espreitam Nas cercas De arame farpado E também não são bichos São homens Maria Do ódio E da guerra Cresce no mundo O girassol Da esperança Ah Põe as mãos Põe as mãos E reze Reze Maria Restituir O orgulho De ser negro E do passado Celebrando A cultura Africana Sufocada Que estava Pelos valores Do colonizador Um dos poemas Mais conhecidos De José Craveirinha É Quero ser tambor Quero ser tambor Tambor está velho De gritar Ó velho Deus dos homens Deixa-me ser tambor Só tambor Gritando na noite Quente dos trópicos E nem flor Nem sida No mato Desespero Nem rio Correndo Para o mar Do desespero Nem zagaia Temperada No lume vivo Do desespero Nem mesmo Poesia Forjada Na dor rubra Do desespero Nem nada Só tambor Velho De gritar Na lua cheia Da minha terra Só tambor De pele curtida Ao sol Da minha terra Só tambor Cavado Nos troncos Duros Da minha terra Eu Só tambor Rebentando o silêncio Amargo Da mafalala Só tambor Velho De sangrar No batuque Do meu povo Só tambor Perdido Na escuridão Da noite perdida Ó velho Deus dos homens Eu Quero ser tambor E nem rio E nem flor E nem zagaia Por enquanto E nem mesmo poesia Só tambor Ecoando a canção Da força e da vida Só tambor Noite e dia Dia e noite Só tambor Até a consumação Da grande festa Do batuque Ó velho Deus dos homens Deixa-me ser tambor Só tambor O presidente Da associação Dos escritores De Moçambique E antigo Ministro Da cultura Diz que o nome Do poeta-mor De Moçambique Jamais Cairá No esquecimento Muito se diz Já se fala Sobre José Craveirinha Mas o antigo Ministro Da cultura De Moçambique Considera Que não se pode Ficar indiferente Em relação A vida e a obra De um dos Percursores Da literatura Moçambicana Falar da poesia Moçambicana Sem se referir Ao José Craveirinha Não sabia Falar da literatura Moçambicana O José Craveirinha Faz parte Daquela geração Que fundou Não só A literatura Moçambicana Como também O próprio país Ele foi Um combatente Começou lá Nos tempos Antes da luta Armada De libertação Nacional Ele já Era combatente Na resistência Colonial Portanto José Craveirinha É outra coisa Ela me assine De vir É outra coisa Armando Arturo Escritor De acréditos Firmados E que foi também O secretário-geral Da Associação Moçambicana De escritores E vice-presidente Do fundo bibliográfico De língua portuguesa Em substituição De José Craveirinha Falecido em 2003 Considera Que não há espaço Para se falar Na falta Da sua valorização Hoje em dia A memória deste poeta Está sendo perpetuada E é no campo Desse esforço De reconhecer Os feitos E a obra Que é grande Do poeta E jornalista José Craveirinha Que o Ministério Da Cultura E Turismo De Moçambique Através Do Instituto Nacional Das Indústrias Criativas E Culturais Lançou um prémio Em homenagem Ao poeta Amor Do país Este ano Celebramos O centenário De José Craveirinha E o governo Nas várias ações Que tem vindo A desenvolver Esta será Mais uma E vai homenagear José Craveirinha Também Neste prémio Para as autoridades Ligadas Ao setor Da cultura Consideram Que o nome E a obra Do poeta Amor De Moçambique Jamais Cairá No esquecimento José Craveirinha Inspirou Muitos jovens Que se tornaram Escritores Alguns Empurrou Os mesmo Para o universo Literário Considerado O poeta Amor De Moçambique José Craveirinha Inspirou A geração De novos Escritores O autor De livros Como Xigubo Em 1964 Caringana Ou A Caringana Em 1974 E Maria Em 1988 Dentro de outras Obras Foi o princípio De tudo Para escritores Como Eduardo Kiva Há sempre Um começo Para todos nós José Craveirinha É o começo Infelizmente Pela sua dimensão Creio que Outros fatores Influenciaram Para que ele De fato Fosse maior E o país O respeitasse Podemos ler A poesia De José Craveirinha Nos manuais escolares Infelizmente Para muitos Nós jovens Moçambicanos O nosso primeiro Ponto de leitura Muitas vezes Nem é dentro De casa Não é família É o livro escolar E José Craveirinha Foi a sua E de muitos outros A introdução A literatura E as artes Posso dizer e arriscar Que provavelmente Os meus primeiros poemas Os meus primeiros exercícios De escrita Foram se calhar Até decalcando Algumas coisas De José Craveirinha Inspirados no Caringana Ou a Caringana Babalaz das Hienas E outros livros Que são simbólicos Na literatura Moçambicana E depois José Craveirinha Também como um cidadão Um agitador social Podemos assim dizer Que nos convida A não nos conformarmos Com o estado das coisas Quando ele fala De poema De futuro cidadão Por exemplo Uma reação Consideram os escritores Sobretudo da nova geração De amor à pátria Guiado pelos sonhos De ver o país Livre E independente E a força nacionalista Que tem hoje A poesia moçambicana Deve-se em grande parte A José Craveirinha A força telúrica Que tem a nossa poesia Deve-se muito A José Craveirinha Eu costumo dizer Que nós temos Dois grandes escritores Para além dos outros Há uma força lírica Por exemplo Na atual geração De escritores moçambicanos Que é devidora Da poesia Do Eduardo White Do Armando Arturo Mas há uma força telúrica Que é devidora De José Craveirinha E se forem a ver A poesia Moçambicana Vai-se edificando Ao mesmo tempo Que se constrói Essa ideia de nação E muitos Devam a geração De José Craveirinha Não é muito de Sousa E outros Portanto era Um excelente escritor Muitos de nós Somos devidores Da sua poesia Da sua arte E é preciso celebrá-lo José Craveirinha Que para além de poeta Exerceu o jornalismo E foi o primeiro poeta africano A vencer o prémio Camões Em 1991 Nasceu na capital moçambicana Em 1922 Na então Lourenço Marques Hoje Maputo E faleceu em 2003 Em Joanesburgo Na África do Sul Vítima de doença Num tempo de silenciamento E opressão José Craveirinha Via a escrita Como uma forma De libertação De sonho De liberdade A poesia foi sempre Para mim Um instrumento Uma ferramenta De reivindicação Os meus poemas Têm sempre Uma dimensão social Sociopolítica Mesmo quando falo De coisas como flores É também um refúgio Para as minhas dores pessoais Para celebrar Estes 100 anos De José Craveirinha A Escola Portuguesa De Moçambique Juntou-se Às comemorações A passagem Dos 100 anos Do nascimento Do grande poeta Moçambicano José Craveirinha Foi um modo Para reunir Na Escola Portuguesa Em Maputo Várias dezenas De alunos, professores E muitos, muitos convidados Que implicou O trabalho De alunos Professores Funcionários Teve o propósito De aprofundar Os conhecimentos Dos alunos Em contexto De sala de aula Sobre José Craveirinha Foi um trabalho pedagógico Em torno Dos valores estéticos E éticos Presentes na obra Mas também na vida De José Craveirinha Poeta Em mostra Esteve vasto espólio De obras Do respeitado Escritor Moçambicano Com claro Objetivo De manter vivas As aspirações Do poeta Jornalista E escritor Estes contos Constituem Uma crítica Acutilante Às injustiças À humilhação À degradação Da vida humana Daí que a doença A prostituição As precárias condições E a dureza E a dureza da vida Se imponham Como temas primordiais Foram temas Que tocaram fundo No sentimento De familiares Do malogrado Escritor A ser sincero Nunca esperei E tratando-se De uma escola Portuguesa Não é uma escola Moçambicana E estou a ver Aqui professores A musicarem Poemas Do meu pai Nunca aconteceu Antes Sinto-me a renascer Sou outra pessoa Saio daqui Outra pessoa A encerrar a noite E à boa maneira Moçambicana Nota para grande surpresa Número musical Da famosa Marrabenta A biblioteca Da escola Portuguesa De Moçambique Leva o nome De José Craveirinha E este ano Já houve Algumas visitas De estudo De alunos Da escola À casa-museu De José Craveirinha E numa delas Até o filho Do poeta Ficou emocionado Fica encostada Ao famoso Bairro da Mafalala Em plena cidade De Maputo Foi nesta casa Agora transformada Em museu Que José Craveirinha Passou os últimos 27 anos Da sua vida Uma casa visitada Com grande entusiasmo Pela turma E Do segundo ano Da escola portuguesa De Moçambique O meu nome O meu nome É igual ao do meu pai José Exato Mas és conhecido Por José Sim senhor Uma visita Que incluiu Passagens pelo quarto Onde o poeta Maior moçambicano Dormia Estão a ver A roupa dele Os casacos Ele gostava De andar Sempre bem vestido E também Por uma recheada Biblioteca pessoal Aqui Estão livros De grandes Escritores portugueses Como Luís de Cabões Foi o poeta Que exaltou A Portugalidade José Craveirinha Exaltou A Moçambicanidade Ele se cruzou Toda as notificações A voir Estes notificações A professora A professora A professora A professora De Moçambique A professora Foi o maior poeta de Moçambique. José João Craveirinha em Manhoana nasceu a 28 de maio de 1922 e em Lourenço Marques cresceu. Filho de Pai Algarvio e de mãe moçambicana, conheceu prós e poesia e a alma africana. Estudou na escola 1º de janeiro que pertencia à maçonaria. Pela África, Ásia e Europa viajou. Um cidadão do mundo se tornaria. Escritor, jornalista, ensaista, com um esmero se dedicou a tudo o que quando fazia, sendo recordado como um dos grandes nomes de Moçambique e da esofonia. Em 2003, na cidade de Monsburgo, o maior poeta de Moçambique faleceu. No 110º aniversário de poeta, resta-nos dizer... Obrigada por tudo o que nos deu. Eu vou declamar um texto poético de José Craveirinha. Homero É a primeira vez na minha vida que eu assisto a uma coisa tão significativa para mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Momento comovente que deixou também emocionada uma bisneta de José Craveirinha, que estava a visitar a casa do bisavô, na companhia de algumas colegas de uma turma do 12º ano da escola portuguesa. Sim, fiquei emocionada. Foi a primeira vez por acaso a ver o meu avô assim. Nunca tinhas visto o avô tão emocionado? Não. Com as alunas mais velhas, a conversa já foi mais virada para as artes e para a história. Onde nós estamos chama-se Munhoana. E porquê Mafalala? Porque dentro da Munhoana existe uma comunidade de origem macua. Mafalala que é o nome de uma dança, que se chama Nefalala. Sendo José Craveirinha o patrón da biblioteca escolar, nós fizemos um projeto em que os alunos aprendessem alguma coisa sobre a poesia de Craveirinha e soubessem quem é este autor tão importante para a poesia e para a escrita em língua portuguesa. Um nome grande da poesia em língua portuguesa que estes alunos ficaram a conhecer melhor depois de visitarem a Casa Museu José Craveirinha. O editor de José Craveirinha em Portugal é Zeferino Coelho, que este ano recebeu um prémio importante, o Prémio Vasco Graça Moura. Uma distinção há muito merecida, já que é o editor do Prémio Nobel, José Saramago, e de mais sete prémios camões, entre eles Craveirinha. Sabia-se que existia, dizia-se que existia, mas ninguém tinha visto. E, portanto, era a importância disso. O livro tem uma grande qualidade poética e tem essa particularidade de ser, digamos, uma exaltação do amor doméstico. Um livro inteiro dedicado à própria mulher do poeta. Zeferino Coelho insistiu muitas vezes com Craveirinha para que lhe desse o original. Alguns poemas já tinham sido publicados por Manuel Ferreira, mas diziam que havia mais. Existiu até um dia. Eu pensei que ele não ia dar nunca coisas isto nenhuma. Se calhar ainda existia Anto Maria, tudo isto eram invenções, não é? Porque nunca ninguém tinha visto. Toda a gente dizia que havia, não é? Quando ele me passou isto para a mão, eu fiquei maravilhado. Uma espécie de maná que me cai do céu. Depois, quando abri, disse, e agora como é que eu vou fazer isto? Não é que trabalhando afincadamente conseguimos, não é? Com ele, não é? As primeiras 20 ou 30 páginas são muito difíceis porque está tudo rascado, 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 emendado e o emendado também rascado. Isso é uma coisa muito complicada e deu-me muito trabalho e muita dificuldade em eu reconstruir, quer dizer, os poemas que aqui estão sem, digamos, sem, correspondendo ao, digamos, a verdade do poeta. Zafrino Coelho ainda se lembra. Foi preciso esperar por uma passagem de José Craveirinha por Lisboa. Durante três tardes seguidas, estiveram a corrigir, a ultrapassar as dificuldades do rascunho. Nós temos que resolver isto agora, já. Estes dias em que está cá. Eu não largo a coisa, não é? E ele disse, ah, então também apareça lá amanhã à tarde no meu hotel, não é? Era lá numa sala, ia ser a sala do pequeno almoço do hotel, não é? Isso era uma coisa que não estava ninguém, um pouco soturna. E então sentávamos ali e isto durou três dias, três tardes, não é? Três tardes. E ele ia vendo, não é? E isto foi feito, de facto, com muito cuidado, não é? Para que não… E as coisas que algumas ele próprio não entendia, não é? Mais do que uma vez isso aconteceu, não é? Mas ele é o autor. O poema, portanto, ele resolve, quer dizer, da forma que entende, não é? E, portanto, acabou por se estabelecer, digamos, e veio conseguir uma transcrição fiel, quer dizer, ao original. A beleza dos poemas sobrepunha-se. Eram palavras de exaltação, mas também do cotidiano, dos pequenos gestos. Num tempo de luta contra o colonialismo, Maria era a mulher, a esposa acúmplice. O constante alerta, o modo calculado, a palavra comedida, o olhar acautelado. A palavra poética é o elemento norteador, que passa da história pessoal à coletiva. Muito antes da independência, ainda muito antes da independência, ele conquistou rapidamente um lugar destacado na literatura moçambicana do tempo colonial. E surgiu logo como um porta-voz das aspirações da cada um povo de Moçambique, ao que ele se manteve fiel, digamos, até ao fim da vida. A poesia dele é fundamentalmente uma poesia de protesto. Uma poesia, digamos, que exalta, digamos, um futuro de libertação para aquele povo. É importante revisitar a obra e reeditar Craveirinha, levá-lo às escolas não só de Moçambique, mas também de Portugal. O testemunho do que foi, o que era uma colónia portuguesa, visto que se dá na escola, que nós tínhamos colónias. Bom, convém agora também, digamos, mostrar aos alunos o que é que pensavam as pessoas que viviam nessas colónias. E, digamos, o Craveirinha, digamos, é porta-voz, nós, digamos assim, digamos, de um setor muito maioritário, que são os moçambicanos de cor, provavelmente, vivos, não é? Talvez tenha sido o primeiro poeta moçambicano que Zeferino Coelho editou. Um marco. O primeiro moçambicano a ganhar o Prémio Camões, uma insistência que valeu a pena. O livro Maria foi publicado em 1998. A mulher do poeta foi muitas vezes evocada nos poemas. Ela era a esposa amada, a viúva de marido vivo, quando ele estava na prisão, e a cúmplice do sonho, por um Moçambique diferente. Reza, Maria. Suam no trabalho as curvadas bestas, e não são bestas, são homens, Maria. Corre-se a potapés os cães na fome dos ossos, e não são cães, são seres humanos, Maria. Feras matam velhos, mulheres e crianças, e não são feras, são homens. Os velhos, as mulheres e crianças, são os nossos pais, nossos irmãs e nossos filhos, Maria. Crias morrem amigua de pão, vermes nas ruas estendem a mão à caridade, e nem crias nem vermes são, mas aleijados meninos sem casa, Maria. Bichos, espreitam nas cercas de arame farpado, curvam cansados dursos ao piso das cangas, e também não são bichos, mas gente humilhada, Maria. Do ódio e da guerra dos homens, das mães e das filhas violadas, das crianças mortas de anemia, e todos os que apodrecem nos calabuços, cresce no mundo o girassol da esperança. Ah, Maria, põe as mãos e reza pelos homens estudos e negros de toda parte, põe as mãos e reza, Maria. Ana Mafalda Leite é uma poetisa luso-moçambicana e investigadora científica na área das literaturas de língua portuguesa. Escolheu José Craveirinha para a tese de mestrado, pela inovação da sua obra e pela importância que teve sociocultural para a história de Moçambique. A importância de José Craveirinha no processo identitário de Moçambique levam Ana Mafalda Leite a escolhê-lo para mestre. Encontrava-o todos os dias, porque ele era muito suspeitoso, muito desconfiado, e então queria-me conhecer e ia-me falando. Eu ia ter a casa dele, ou perto, passeávamos pela Mafalda, eu mostrávamos lugares, falava-me das histórias que tinham a ver com alguns dos poemas, e foi um conhecimento e uma amizade que se foi criando, muito grande. Do interesse científico pelo poeta, cresce a admiração pelo homem. Ele tinha a casa dele, que é a casa-museu hoje em dia, cheia de quadros de pintores moçambicanos, livros, discos de jazz. Então ele mostrava-me tudo aquilo que era um pouco o universo cultural em que se tinha formado a sua vida como jornalista, a sua relação com o desporto. O Craveirinha era um homem muito simpático, muito gentil e, simultaneamente, muito desconfiado, muito irónico, uma figura interessantíssima. Dos encontros com o Craveirinha, surge a primeira tese de mestrada em literaturas africanas em Portugal. Eu pego na obra que estava editada até ao momento, dele, e faço uma espécie de percurso, digamos, as condicionantes históricas, culturais, literárias, que no fundo formaram o poeta e que se encontram na sua poesia, por exemplo, a influência do movimento da negritude, do renascimento negro americano. E a força celebratória do primeiro livro, que se chama Xigubo, que é o nome de uma dança de guerra, em que ele tem poemas longos, panegíricos, em que faz uma louvação a Moçambique e à necessidade de rebatizar o nome das terras, dos rios, das flores, dos animais. Portanto, simultaneamente, um panegírico também às línguas moçambicanas e, digamos, à diversidade cultural, espiritual do povo moçambicano. Então, o Caringana ou a Caringana é a narrativa do tempo colonial. Depois, cela 1, quando, no fundo, conta a sua experiência de prisão, porque ele esteve preso pela PIDE durante bastante tempo. A relação com a mulher, não é? Há muitos poemas dedicados à mulher. Maria, musa eterna do poeta, morre antes da independência. A tristeza pela ausência da mulher confunde-se com a desilusão do sonho traído. Essa dimensão trágica da guerra civil cruza-se com a dimensão trágica da morte da mulher. E, de certo modo, Maria vale por Moçambique e Moçambique vale por Maria. Há uma tristeza profunda na escrita do poeta, que, simultaneamente, vai sentir a falta daquela utopia pela qual ele lutou e escreveu, não é? Construiu. E a realidade da guerra civil. Para a investigadora, Graveirinha morre poeta inédito, com muito ainda por revelar. Uma curiosidade, a única atleta moçambicana a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos foi descoberta por José Graveirinha. Em 1986, Maria de Lourdes Mutola participava num jogo de futebol só para homens no bairro da Mafalala. Graveirinha tentou convencê-la a ir para o atletismo e só conseguiu à segunda. Na altura, não havia essas residências aqui, nem como destes lá também. O campo estava muito mais aberto. O campo ficou bem pequeno agora. As balizas eram de árvores, não eram de ferro. Quase meio século depois, Maria de Lourdes Mutola regressou à Mafalala. Apesar de ter nascido em Xamanculo, outro bairro de Maputo, foi aqui que também deu nas vistas com uma bola nos pés. O Ezebe foi o grande jogador, não é? Quando jogava futebol, gostava de ter sido como o Ezebe? Tinha a ideia de ser o Ezebe de saia? Ah, eu sabia que não ia chegar lá nos calcanheiros de Ezebe, mas olha, ele foi um grande jogador e tenho muito respeito por ele. O senhor lembra-se de Mutola? Sim, 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 sim. Eu recordo. Ela era muito rápida com a bola também. É, muito, muito. Era muito, muito, muito veloz. E foi por isso que, num célebre dia de 1986, um antigo praticante e treinador de atlantismo resolveu deslocar-se a este campo para ver Lurdinhas, como na altura era conhecida, jogar futebol entre homens, com apenas 14 anos. De repente, parou um carro ali assim. O Zé Craverinha saiu, assistiu um bocadinho do jogo. O jogo já estava quase no fim. Ele pediu para falar comigo. Eu fiquei surpreendida. Ele disse que precisava de falar comigo, mas em casa dele. Bem-vinda. E assim foi. Nesse mesmo dia, e na companhia de uma amiga, Lurdes Mutola foi ouvir o que José Craverinha tinha para lhe dizer sobre o atletismo. Não entendia nada da modalidade. Recordo-me ter sentado mesmo nesta cadeira, conversamos muito. Subimos lá para cima e vi algumas... Na altura eram cassetes, não é? De Jogos Olímpicos de Los Angeles. Apesar de motivada a experimentar, Maria de Lourdes acabaria por desistir, por culpa do já falecido Stélio Craverinha, filho do poeta. Ele me deu treinos bem pesados, que fiquei quase uma semana, os músculos já doem. Quatro dias depois, o velho Craverinhas foi lá ao Xamangul, foi ter comigo e convenceu-me pela segunda vez para experimentar. Ele disse, olha, experimenta por menos três meses. Se não der certo, deixa. Foi então que surgiu uma difícil, mas ao mesmo tempo fundamental decisão para o futuro de Maria de Lourdes Mutola. Escolher os Estados Unidos da América, em detrimento de Portugal, para se tornar uma atleta de alta competição, mas sem nunca perder a nacionalidade. O meu pai foi realmente pai da Lourdes, com documento, foi tutor da Lourdes, mas nunca fez nada contra a vontade dela. Não está arrependida? Bem, não estou arrependida, não, porque não estaria aqui como moçambicano, como uma atleta que conseguiu uma medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. Se a Lourdes tivesse ido para Portugal, de certeza absoluta que havia de acontecer o que aconteceu com o Eusébio. Depois do bronze, em Atlanta 96, eis que chegou a tão desejada medalha de ouro nos 800 metros dos Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000, com o José Craverinha a assistir na bancada. Tinha uma boa ponta final, então o objetivo era, nos 100 metros, dar tudo aquilo que tinha. Vamos ver se a Maria Mutola consegue ultrapassar. A Lourdes já chegou ao nível de Kelly Holmes e ultrapassa. O perigo agora é Stephanie Graff, da Áustria, mas o título olímpico para Maria Mutola, de Moçambique. Quando vê a linha de meta, Lourdes, o que é que lhe passou pela cabeça e vê que é a primeira a cortar a meta? Sonho realizado, não é? Bem aliviada, porque, olha, era a última medalha que faltava na minha coleção. E no pódio, quando está no pódio, como é que consegue conter as lágrimas? Não foi fácil, porque olhar, depois de ter ganho a medalha, fiquei bem aliviada. De quem é que se lembrou? Ah, muita gente. Desde a infância, do José Craverinhas, do meu primeiro treinador Stélio, da minha treinadora também, Margot Americana, das palavras do presidente Sissano na altura, que ligou antes da competição, encorajou-me tanto, que o povo está contigo. Craveirinha torna os poemas singulares em universais. Terminamos este programa dedicado ao centenário do poeta moçambicano, ao poeta de Caringana, o A Caringana, com uma voz que todos conhecem em Moçambique, o músico Stuart Sukuma, e este jeito de contar as nossas coisas. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Este jeito de contar as coisas, a maneira simples das profecias, Caringana ou a Caringana, é que faz a arte sentir o pássaro da poesia. A Caringana ou 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 a